Ah, soube demais pra te lembrar Ah, 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 agora vou comemorar Nem vá, 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 nem choro Você deu morre a porta e dor Nem vá, 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 nem choro Você deu morre a porta e dor Ah, 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 soube demais pra te lembrar Ah, 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 agora vou comemorar Nem vá, nem choro Nem vá, nem choro Se eu faço a noite, nem irá poder me dar Tentando com você Tão juntos, meu irmão, desde o chate Até o sol nascer As divinas do atajonado Só penso em você Nada mais sem parar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz de mirar Com o seu cheiro te amar Só você que me faz de mirar Só você que me faz de mirar Com o seu cheiro te amar Você é uma gata mais bonita Que já me adicionou